E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje vai ser uma tag. Eu vi essa tag no canal da Beatriz Paludeto. Inclusive, eu amo o canal dela. Bia, se um dia, se por acaso assistir esse vídeo, saiba que eu adoro o seu canal. O vídeo de hoje vai ser uma inspiração num filme da Disney que se chama Divertidamente. Eu vou relacionar alguns livros que eu já li com as emoções do filme e eu, assim, me dei a liberdade de adicionar mais duas emoções, sentimentos, assim, porque eu queria muito falar desses outros livros, tá? Foi isso. Medo, raiva, tristeza, alegria e nojo. Anojinho, né? Então, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação pra receber sempre as postagens. Se você ainda não me segue nas redes sociais, ela vai aparecer aqui embaixo pra vocês. E na descrição também eu deixei o meu link na Amazon pra vocês comprarem qualquer coisa por ele. Inclusive, agora que a Black Friday tá chegando, já compra pelo meu link, porque vai me ajudar muito. E vou deixar o link pra vocês comprarem os livros que eu vou falar nesse vídeo aqui hoje, tá bom? Bora pro vídeo. Bom, eu fiz aqui um roteirinho. É muito difícil você colocar um livro pra cada sentimento, mas eu acho que eu coloquei o sentimento que prevalece no livro. Porque geralmente a gente tem, assim, um mix de emoções, né? Quando a gente lê determinado livro. Então eu coloquei aquela que, assim, mais me marcou, embora com certeza tenha tido outros sentimentos em cada livro também. O primeiro sentimento que eu vou colocar é medo. E pra ele eu coloquei dois livros, porque na verdade um deles vai pra outro sentimento também, que eu acabei misturando um pouquinho. Como dessa, né? É Verity, que realmente me deu muito medo. Embora eu ache que ele é um pouco de medo psicológico do que medo, medo, medo real, sabe? Mas às vezes o suspense basta, né, gente? Às vezes o suspense basta pra gente já morrer de medo de conseguir dormir. Que foi o que aconteceu comigo, inclusive. Mas eu fiquei com bastante medo de Verity. E ele é um livro, pra quem não conhece, conta a história de uma escritora, que ela não é muito conhecida, mas ela é contratada pra escrever os livros no lugar da Verity, que é uma escritora muito famosa de livros, mas que ela sofreu um acidente e ela não vai conseguir escrever o final da série. Por isso, essa escritora, ela é contratada pra escrever no lugar da Verity. E ela vai até a casa da Verity, onde tem o marido e o filhinho pequeno, porque as duas filhas gêmeas deles faleceram. E aí, ela começa a descobrir sobre a vida da Verity e começa a ver outro lado dessa história do acidente, sabe? É uma coisa meio complexa e uma coisa que confunde muito a mente. Então você fica, assim, o tempo inteiro ansioso pra terminar esse livro, pra entender o que tá acontecendo. E o outro livro é Deixada Para Trás, que me deixou muito medo. Inclusive, não consigo muito deixar ele aqui, porque essa capa me dá um pouco de medo também, né? Pode acontecer. E ele vai nessa parte de medo, porque ele é um livro sobre um sequestro, fala sobre serial killer também. Eu tenho um vídeo sobre todos os livros que eu vou falar aqui hoje, tá bom? Eu vou deixar no link na descrição também e também no card aqui em cima. Ele conta a história principal da Nicole, que foi uma menina que foi sequestrada e até hoje ela não foi encontrada. A Maggie, que é uma amiga, que elas não eram muito amigas, sabe? Elas eram meio que... Elas não se davam muito bem, assim, mas cada um na sua, sabe? A Maggie, ela também foi sequestrada na mesma época que a Nicole, mas ela apareceu depois de uma semana, mais ou menos. E aí ela escreve um livro pra ajudar as pessoas que já passaram por isso e tudo mais, só que ainda fica encrustado, assim, na cabeça dela o porquê que a Nicole não apareceu, o porquê que ela apareceu e a Nicole não. E aí a irmã da Nicole, a Lívia, ela, junto com a Maggie, começa a pesquisar e começa a tentar descobrir o que realmente aconteceu no caso da Nicole. E aí, menina, assim, cada capítulo você fica enlouquecido. Eu senti muita... Teve muitos gatilhos nesse livro, porque eu senti um medo muito surreal, até porque é uma história que é uma coisa que beira o real, então você fica meio que noiado, sabe? É, assim, um livro que você lê em poucos dias, você, sinceramente, você come, e ele é muito bem fechado, sabe? Não tem furos. Então vale a pena conhecer essa história, é muito boa. E ela entra também no sentimento de nojo, de nojinho. Por quê? A Lívia, que é a irmã da Nicole, ela é perita criminal. Uma médica, assim, que ela vê os corpos, os cadáveres, e descobre por que que eles morreram, entendeu? E descobre a causa da morte. Então tem muitas cenas que eles descrevem os cadáveres, de assassinatos e tudo mais. Então é uma coisa, assim, um pouco pra quem tem estômago fraco, isso não é muito legal, sabe? Porque eu fiquei, assim, bem com ânsia das cenas. E, inclusive, ela descreve muito bem os cheiros, ele, né, o autor, descreve muito bem os cheiros das cenas dos crimes e tudo mais. Então me deu um pouco, assim, de medo. O próximo sentimento é raiva. E, assim, esse livro é um dos meus livros preferidos. De todos os tempos. Mas acontecem muitas, muitas, muitas coisas nesse livro. E eu lembro, assim, como se fosse ontem, do dia que eu li essa cena específica, e eu quase arremessei o livro, assim, ó, longe. De tanta raiva que eu fiquei. Mas eu amo esse livro. É muito bom ressaltar isso. É que ele tem realmente um mix de sensações, e é tudo muito intenso. Só quem leu sabe como é Cidade da Lua Crescente, gente. É um livro muito legal, um livro da Sarah J. Maes. Eu gosto de falar que ele é o meu preferido. Eu ainda não li Torno de Vidro, mas eu ainda gosto muito de Cidade da Lua Crescente. Eu acho ele muito bom. Ele é pra maiores de 18, então ele tem uma pegada um pouco mais adulta, diferente de Acotar, né? E eu acho que ele é muito redondinho, e tem muito mais questões políticas, e abrange muito mais os seres. Eu gostei muito, 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 muito desse livro. Acontece um crime, e ela tem que correr atrás pra solucionar esse crime, pra entender o que tava acontecendo. E o crime parece pequeno, mas na verdade ele é muito maior do que as pessoas acreditam que ele é. Mas tem parte que dá raiva, tá? Eu já vou avisar que eu joguei o livro longe, pra mim não deu. O próximo livro é do Sentimento Tristeza, e não tem outro livro, quer dizer, tem vários, na verdade, mas eu precisava colocar Flores para Algernon nessa parte, na Tristeza, porque é um livro muito triste, é um livro muito intenso, muito filosófico também, mas ao mesmo tempo é muito simples, sabe? É um livro sobre o Charlie, que ele tem um atraso mental, né? Ele não fala exatamente o que ele é no livro, o que ele tem no livro, mas ele tem um atraso mental, assim. E, só que ele é muito fofo, ele trabalha, sabe? Ele estuda também. E aí, essa professora, ela meio que indica o Charlie pra poder fazer um experimento com os cientistas. Esses cientistas, eles estão trabalhando em uma forma de dar mais QI pras pessoas, dar mais QIs. Justamente, tem um rato lá também, que se chama Algernon, que ele tá nesse experimento, e ele realmente ganhou muito QI depois que eles fizeram esse tratamento com o rato. E o Charlie vai ser o primeiro ser humano que vai ser testado. E aí, é muito triste quando ele começa a ganhar QI, e começa a perceber como ele era tratado antes, e que, na verdade, quem ele achava que eram amigos dele, na verdade, estavam caçoando dele, sabe? Estavam tirando sarro. E ele percebe também que, mesmo que ele ganhe muito QI, que era uma coisa que ele queria, ele queria muito ser inteligente, ser esperto, saber de todas as coisas, mesmo ele ganhando tanto QI, ele descobre que ele não teve uma estrutura necessária pra poder sustentar esse QI, sabe? QI não é nada perto do que ele gostaria de sentir, de sentimentos. Tenho que colocar flores para a Algernon como sentimento de tristeza, não tem como. Tem vídeo aqui no canal também, eu explico muito melhor lá, e tá na descrição. Bom, recentemente, se você acompanha aqui o canal, sabe que eu tô fazendo uma leitura coletiva de Harry Potter. Na verdade, tá sendo mais um projeto de leitura, onde a gente tá fazendo vídeos, falando sobre os livros, né? A gente lê e comenta as partes mais legais. E no momento, eu tô lendo Harry Potter e a Ordem da Fênix, que é o quinto livro da série. E eu vou colocar essa série inteira, na verdade, como alegria, porque eu acho que é o meu comfy book, que é tipo um livro que eu me sinto confortável lendo, um livro que eu leio várias vezes, mas sempre me surpreende, sempre me dá vontade de ler, vontade de relembrar a história. Então, eu preciso colocar ele nessa parte de alegria. Eu tomei a liberdade de colocar tão bem nesse vídeo o amor, que é um sentimento que eu tenho muito lendo os livros da Julia Kim. Eu já li todos dos Bridgertons, ó, estão aqui em cima. E no momento, eu tô lendo a série do Quarteto Smith e Smith, que são as meninas dos Bridgertons que tocam, tipo, super mal, mas elas sempre fazem o concerto todo ano e tudo mais. Então, eu tô lendo essas histórias. Eu já li o primeiro, que é simplesmente o Paraíso. E agora, eu tô lendo Uma Noite Como Esta, que é incrível. incrível. Eu gosto muito de ler esses romances de época, porque eu sinto que eles dão uma pausa no meu cérebro, sabe? Eles têm tramas legais, sabe? É muito mais leve do que os livros de fantasia que eu costumo ler, né? Porque eles são muito mais intensos. Tem morte, tem não sei o quê. E esses daqui são muito mais simples. E mesmo que tenha alguma trama entre famílias e tudo mais, é gostoso de ler, é gostoso de saber que vai dar tudo certo no final. É muito bom, na verdade. Porque eu tenho essa constante sensação de que tudo vai dar errado no final dos livros de fantasia, então saber que vai dar tudo certo me dá um alívio muito grande. E eu tomei a liberdade também de colocar ansiedade. Porque esse foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Esse e o segundo livro, né? Que é uma duologia, que é Six of Crows. Mas eu fico completamente ansiosa além desses livros. Você come Six of Crows e o Crocket Kingdom que é o segundo livro, né? É uma duologia. E cara, é simplesmente maravilhoso. Você ama os personagens. Eu sou apaixonada pelo grupo Six of Crows. Eu, sério, toda vez que eu falo eu fico, tipo, mexida. Porque eu queria conhecer, eu queria viver aquilo junto com ele, sabe? E é um livro que me deu muita ansiedade porque é um livro cheio de reviravoltas. e quando você pensa que vai dar tudo certo, dá tudo errado, daí dá tudo errado, mas na verdade deu certo. Cara, é uma experiência única, mas vale muito a pena porque é o melhor livro que eu li esse ano, eu acho. E é isso, gente. Esses são os livros que eu relacionei com as sensações, com os sentimentos de Divertidamente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários qual livro que você relaciona com cada sensação, emoção que eu coloquei aqui nesse vídeo, que eu quero muito saber também. Faz aí uma listinha, coloca nos comentários pra gente discutir. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.